Nessa semana começaram a pipocar as primeiras imagens do reality show The Ultimate Fighter 29, que terá Brian Ortega e Alexander Volkanovski como treinadores. A dupla, aliás, se enfrenta pelo cinturão dos penas logo em seguida. O The Ultimate Fighter, pra quem não tá ligado, é um dos maiores marcos da história do UFC. O Dana White mesmo já chegou a dizer algumas vezes que o reality show literalmente salvou a organização. O ano era 2005 e o UFC passava longe da popularidade que tem hoje em dia. O processo de rebranding implantado por Dana White e os irmãos Fertitta ainda tava nos seus primeiros anos e o evento só dava prejuízo. Antes do programa estrear, Dana White conta que os irmãos Fertitta assinaram um cheque pra dividir as despesas do show com o canal Spike TV e disseram que essa era a última grana que eles iam botar no Ultimate, ou seja, ou era isso ou vender a organização. Mas deu muito certo, principalmente com a final entre Forrest Griffin e Stephen Bonner. E dali em diante, o Tuffy virou uma das pedras fundamentais do UFC. E até mesmo a chegada do reality ao Brasil foi histórica. O The Ultimate Fighter Brasil 1 foi realizado em 2012 e foi um marco das artes marciais mistas aqui no país. Teve até um pay-per-view quase todo dedicado aos atletas da edição e que lotou a casa no ginásio do Mineirinho. Mas lembre-se, isso foi há 16 anos na gringa e há quase 10 aqui no Brasil. E de lá pra cá, muita coisa mudou e não só no MMA. Mas, em maior ou menor grau, o Tuffy segue aí na mesma. Essa aparente falta de importância do Tuffy tem algumas explicações. E uma delas passa justamente pela função que o reality show tem dentro do Ultimate. Durante muito tempo, o Tuffy cumpriu três agendas principais. Revelar atletas e povoar as divisões do UFC. Apresentar o público médio a um outro lado dos lutadores, fora do estereótipo. E ocupar um espaço na mídia mainstream. Hoje em dia, no entanto, o Contender Series faz esse papel de revelar e trazer atletas para o Ultimate de forma mais eficiente e barata. E além disso, há muito tempo o UFC já quebrou essa barreira da popularidade mainstream. Hoje o evento é presença constante na grande mídia. E nos Estados Unidos já tá aí no seu segundo contrato com o mais gigante do entretenimento para as transmissões de TV. Alguém pode dizer que é culpa do formato, que a era dos reality shows já acabou e que é o tipo do programa que avacalha tudo. Mas se você olhar a grade de TV americana, vai ver que é bem diferente. Isso porque a maioria das emissoras tem hoje no seu cardápio várias opções de reality shows e muitas delas com boas audiências. Além disso, esse tipo de programa tá povoando também os serviços de streaming. Pra ficar no exemplo local, é só olhar o exemplo do BBB, que foi de completamente esquecido a um fenômeno de audiência e principalmente faturamento nos últimos anos. Ou seja, então não é como se não houvesse como melhorar um produto da categoria reality show para ter efetividade com seu público e, claro, rentabilidade. E isso que eu falei é muito importante, porque sempre vão ter aqueles que não gostam de um determinado programa, de um determinado formato ou de um determinado tipo de conteúdo. Mas o que tá acontecendo com o Tuf é que ele tá perdendo espaço no seu próprio nicho. A última vez que se tentou algo um pouco diferente no Tuf foi na 15ª edição, que foi totalmente ao vivo. Só que isso não funcionou muito bem por conta das particularidades de um Tuf em comparação com um reality show normal. O brasileiro Cristiano Marcelo foi parte do elenco dessa temporada e numa das várias e longas conversas que a gente sempre teve, ele me contou que era uma experiência exaustiva, que realmente exigia muito dos atletas e o resultado acabava ficando um pouco comprometido. Olhando hoje na era dos streamings e do binge watching, o famoso maratonar, me parece que o formato do The Ultimate Fighter não faz muito sentido. É um programa pré-gravado, serializado e exibido semanalmente. Isso porque um programa semanal demanda um formato fixo. Você até vai contar algumas histórias ali dentro, mas o que vai mover a narrativa é esse formato pré-definido. Se eu não me engano, eu até já falei isso aqui, mas um grande exemplo que eu acho de como construir boas narrativas que engajam o público e levam ele pro seu produto é a série Drive to Survive, da Fórmula 1 e da Netflix. Mesmo pra quem não gosta tanto ou acompanha a Fórmula 1, a série conta a história da temporada inteira, mas por meio de histórias bem recortadas. Num dia você tá assistindo dois chefes de equipe brigarem, no outro tá aprendendo mais sobre o passado de um piloto. Ou ainda o fenômeno de audiência The Last Dance, aquela série sobre o último título do Chicago Bulls de Michael Jordan, que direta ou indiretamente levou muita gente ao basquete e também à NBA. Enfim, existem muitos exemplos pra acreditar que o TUF funcionaria melhor se fosse uma série empacotada lançada numa tacada só e que não simplesmente contasse a história do torneio, mas que usasse o torneio para contar histórias. Replicar essa fórmula de sempre mais uma vez faz parecer que nessa altura do campeonato, o TUF virou apenas uma obrigação contratual. E pra arrematar tudo isso, tem os porta-bandeiras do espetáculo, Brian Ortega e Alexander Volkanovski. Não me entenda mal, eu acho que como a maioria de vocês, inclusive, eu tô muito ansioso pra poder ver a luta entre Ortega e Volkanovski. Mas isso não quer dizer que eles sejam reis do carisma, caras capazes de sustentar um programa nas costas, principalmente diante de todos os desafios que eu citei anteriormente. No fim das contas, a perda de Usman e Covington, ou mesmo Usman e Masvidal, que acabaram se enfrentando posteriormente, foi um duro golpe aí na dinâmica do TUF 29. E olha só, eu não sou contra o TUF, pelo contrário, eu tenho lembranças maravilhosas do reality show, que me divertiu e entreteu por muitas vezes. Eu costumava gravar, inclusive, e assistir os episódios com a minha mãe. A gente assistiu junto a temporada 17, que teve o Ryan Hall mandando todo mundo pro hospital, e também a temporada 18, com todo o drama aí entre Misha Tate e Ronda Rousey. Mas mesmo esses momentos que eu citei, já estão quase 8 anos atrás. E repetir essa fórmula, que naquela altura já tava muito desgastada, não é o sopro de ar fresco e novidade que o The Ultimate Fighter precisa. E é isso, dessa forma então eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí qual a sua principal lembrança do TUF, e também se você tá animado pra essa nova edição ou não. Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junto-se ao nosso clube de membros, além de inúmeras vantagens de ajudar o sexto round a continuar produzindo conteúdo consistentemente, você ainda concorre mensalmente a belíssimas e exclusivas camisetas do canal, pode ser essa aqui que eu tô usando, ou qualquer outro modelo do nosso cardápio, e ter acesso a material exclusivo, como as aulas de comunicação do meu amigo Renato Rebelo, que já já estão chegando aí pro mês de abril. Falando em Renato, eu vou deixar aqui em cima um link pra última resenha dele, pra, como eu falei mais cedo, você engajar aí num binge watch, numa maratona sexto round nessa sexta-feira, beleza? Valeu, um abraço e até mais!